Elas estão espalhadas por praticamente toda a cidade. Chamadas de tampas de esgoto, elas também servem para o acesso e manutenção das redes de água e telefonia. E foi uma dessas tampas que provocou a morte da policial civil Jaqueline Assunção da Silva, na Avenida Castelo Branco. Ela perdeu o controle da moto, caiu no asfalto e foi atropelada. A tampa pertence a uma rede da Saneago. Estava desnivelada e coberta por água. O motociclista que atropelou a policial civil prestou depoimento na delegacia. O exame pericial foi realizado e ao final vamos concluir a investigação, apontar responsabilidade e remeter o inquérito ao Poder Judiciário. Essa é uma das avenidas mais movimentadas aqui de Goiânia. Depois do acidente, a tampa que dá acesso ao posto de visita foi arrumada. Olha só, ela já não está mais fora do nível e nem coberta pela água. Os vizinhos aqui do local não quiseram gravar entrevista, mas contaram para a nossa equipe que esse é um problema bem antigo, que só foi resolvido, infelizmente, depois que uma pessoa morreu. É triste, é triste. É muito triste porque a prefeitura vem arrumar o problema depois que acontece algo drástico, né? Demorou a acontecer. E tem mais lugar em Goiânia precisando também que arrume antes que aconteça o pior. Segundo a delegada, se for comprovado que a prefeitura deixou de fazer essa manutenção de forma correta, o gestor público pode ser responsabilizado pelo acidente. A manutenção da via é de responsabilidade, no caso em Goiânia, da prefeitura e poderá ser responsabilizado o gestor que deveria cuidar para que não ocorressem fatos dessa natureza. Ou seja, posto de visita da Saneago de esgoto com falta de manutenção, desnível do asfalto com a tampa, também a ausência de tampas em alguns locais. O secretário de infraestrutura de Goiânia diz que a manutenção é feita constantemente. Quando nós somos acionados, nós temos serviço lá de atendimento ao cliente, nós somos acionados, nós vamos no local e fazemos a correção. Então, é um serviço constante. Desde o início do ano, nós já fizemos mais de 2 mil intervenções em postos de visita e 11 mil boca de lobo.